E quem já está conosco aqui no estúdio é o Denian Couto. Bom dia, Denian. Bom dia, Gisleine. Políticos vão ter bastante trabalho nessas eleições para conquistar o voto do eleitor. Pois é, e o eleitor está certo, né? A classe política, ela entrou num descrédito, nunca foi muito boa. A relação entre o cidadão comum e o político. Com a Lava Jato, isso se agravou muito. Quando o político se vê envolvido com o crime, isso causa uma reação muito negativa no eleitor. Mas o eleitor, ele vai ter que precisar engolir o sapo, se informar direito e ir à urna. O pior remédio entre todos é a abstenção. Também não dá para aceitar o voto branco e o voto nulo. Nós precisamos ter inteligência, informação, condições de escolher entre os candidatos que estão lançados, aqueles que podem minimamente melhorar aquilo que o Paraná vive e principalmente a realidade nacional. E a gente costuma olhar muito para a disputa majoritária, né? A gente foca a nossa atenção no presidente da República e no governador do Estado. E deixa para lá a formação do parlamento. E não há nenhum governo que consiga passar medidas sem que a medida alcance a Assembleia Legislativa, aqui no Paraná, ou o Congresso Nacional, lá em Brasília. Preste atenção em quem você vai votar para deputado, deputado estadual e deputado federal. Escolha os seus senadores com informação de verdade. Não caia na esparrela de votar em gente que depois de eleita faz o que faz. Os veículos de comunicação são fundamentais para a informação mais precisa. Este jornal, o Grupo RIC, a Jovem Pan, a nossa plataforma no RIC+, sempre, desde já, vai trabalhar com informação para te ajudar a escolher aquele candidato que melhor te represente. Mas o voto em branco, voto nulo e a abstenção, aí não dá para contar. Mas eu estou com o eleitor. O eleitor está de seco cheio, está na tampa, estourou. A gente tem que usar esse aprendizado todo dos últimos anos justamente para votar mais consciente. É isso aí, Gisleine.